Se você em visão, pistola, porta no corpo Pouco importa quem incorpora, cola, postura no corpo Fechado, comei, amei, amei Uou, 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 uou Vamos dar atenção, família Mas você tá ligado que não é quebra a esperança Olha, hoje eu venho matar essa criança Mas você tá ligado que eu chego desenvolvendo Aí Vinicius, sua mãe, sabe que você tá bebendo Você tá bebendo muito desorgulho para ela Chego mandando pensar que a rima é perversa Mas você tá ligado que a rima não é oriunda Eu acho que você vai fazer obrigado você conversar com a Júlia Mas você tá ligado que você é vacilão Esse cara é rima nada, aqui já disse o beat Só que agora, mano, que eu acabo com a sua vida Não vai contar pra minha mãe essas fitas que cê vem falar Isso é batalha de rima, isso não é casos de família Entende? Filho, é o que eu faço frio na levada Só que agora eu provo que isso é verso improvisada Só que fã de papo, verso aqui astuto hoje Então cês vão ver a criança espancando esse adulto Mas você tá ligado que eu chego e eu assemelho E sempre depois que acaba a batalha, quem que vem pedir conselho? Diz aí pra mim qual que é da fita? Quem que vem falar sobre a sua vida? Não, cê não vem falar da minha vida, amigão Só que o barato é louco, eu te dou uma aula de improvisação Quer cuidar da minha vida? Nessa aqui eu tô te quebrando Sai da batalha de rima, vai pro fogo, focalizando Eu vou ficar ligando, essa aqui é a fita Hoje eu vou matar, vou deixar essa criança arrependida Quem tá ligado que eu chego no improvisado Aí, meu nó, fica pisando o fogo que você é um taro Só que pode pôr, meu mano, agora que eu vou te explicar Cê não vai explicar pra criança, agora eu vou matar Só que cê já é inteligente, já disse o ditado Nossa Que ditado cê me fala, a criança gagueja Chego mandando pesado que vai chegar a prega Mas você tá ligado que hoje tô furioso É só falar da mãe que ficou todo medroso Não Acabar, não, acaba aqui Ah, tá, tá, pesado Não, nem sei a senha, mano É um N de niggas, não é É um W de Wesley, cara Que porra, W de Wesley Uou, uou, uou Pode pá, não vai matar a criança Só que agora, mano, cê não tem inteligência Porque já dizia o ditado, não duvide de a criança Porque o pensamento dela sempre foi mais à frente Era pra você ter deixado doir, cê é mó ful, mano Não era eu, animal Deixa o beat, tio Já era, já era Já era, já era Já era, já era Aí, vai, para essa porra, então Já era, já era Aí, mano, quem prestou atenção na cima Escolhe um e grita alto, mano Barulho pra quem gostou das cimas do Niga Uou Barulho pra quem gostou das cimas do Soares Uou Aí, escolhe um e grita alto Já fala do que era criança Então nós chega no beat Só que agora, mano, que eu vou te explicar no free Posso ser criança Tenho até 10, 9 anos Só que a criança vai ter mais sucesso que o que o ex Em cima aqui do beat Pode pá, meu mano, cê perde Na batalha tem limite Só que pode pá, não, versões eficaz Que que adianta, olha pra frente Um pensamento tá pra trás Mas cê tá ligado que eu chego improvisando Igual no final da batalha Eu sempre vou tá te apoiando Eu não quero que você encolha Você tá ligado que eu chego e nós resolva Mas você tá ligado que eu vim pra te matar Chego mandando pesado que na rima eu vou falar Mas cê tá ligado que eu mando bem Eu não quero Não preciso de apoio Chego no improviso Caminhada é batalha E eu sigo aqui sozinho Entende, filhão? Pode pá, eu vou além Que eu sigo sozinho Não preciso de apoio de ninguém Mas você tá ligado que eu chego na improvisa Quando você era menor Você não era tão egoísta Mas você tá ligado que eu vou te falar sozinho Você vai pra onde? Vai se fuder pra lá, rapá Pode pá Só que agora mano me chamou de rapá Só que mano nessa aqui eu vou te matar Eu te mato e vai rapá O pensamento é do rapá O pensamento é do rapá Mas chego se assemelhe O pensamento é do rapá Mas se esperar apodrece Chego mandando pesado que a fita é só um caminho Você tá ligado que seu verso não é digno Me apoia Pode pá, eu chego no improvisado Zelão já disse o que apoia Sempre pisa no cadarço Otário, fracasso Agora eu te mato Como de costume O seu talento aqui tá opa Mas você tá ligado que o verso revigora Desde quando eu conheço Quando que eu te virei as costas Ô Diz pra mim Qual é seu vacilão Aí eu te em bigode Essa fita, seu cuzão Barulho pro segundo round Aê, vamos com a votação, mano Escolhe um e grita alto Barulho pra quem gostou na cima do Soares Barulho pra quem gostou na cima do Nigga Escolhe um e grita alto Soares Miga Eu quero mão, mano Aê, mão pra quem gostou